Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom, meus amores, o vídeo de hoje, olha, eu quero trazer esse modelinho aqui de boutique na fita número 5, olha, com spikes. Ele é um boutique bem abertinho, tá vendo? Fica muito bonitinho com essa fita aqui por volta, tá? E eu quero trazer pra vocês, meninas, como sugestão, a gente usar esses buttons aqui, ó, que eu mostrei pra vocês o passo a passo, tá? Há uns dois ou três vídeos atrás eu fiz ele, tá vendo? Você pode usar o laço sem nada, mas pode usar também com o bottom, olha, e fica muito bonitinho, tá vendo? Vou usar esse aqui de unicórnio, tô combinando as cores, né, com as cores do laço, vou passar cola quente aqui, ó, no meio, e vou colar ele aqui, ó. A gente cola, pode colar com cola quente, porque como tem feltro embaixo, ele vai ficar bem coladinho, tá? E aí a gente pressiona aqui, ó, pra ficar bem seguro. E fica muito bonitinho, tá vendo? Eu ainda não passei spray neles, aí essas fitinhas aqui tá subindo. Mas olha que gracinha que ele fica. Bem bonitinho, né? Então, bora lá pro passo a passo, meninas. Ó, pra fazer o laço, a gente vai precisar de 46 centímetros de fita número 5, tá? Fita sandinho que eu tô usando, de gorgurão número 5. Vou selar aqui as pontas. E aí a gente vai começar a fazer o laço. Vou marcar aqui o meio, olha. Assim. Selar bem aqui, ó, pra marcar. E aí a gente vai fazer como se a gente fosse fazer o boutique normal, olha. Desse jeito aqui. Só que aí eu vou colocar um alfinetezinho aqui. Pra facilitar a nossa vida, né? Então, bora lá. O boutique normal seria assim, né? Já ensinei pra vocês aqui no canal como fazer. Assim, né? Só que aí a gente vai torcer aqui um pouquinho, olha. Tá bom? Não precisa ser muito, meninas. Olha só, foi bem pouquinho, ó. Vou colocar o laço aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Se você torcer muito, ele vai ficar muito reto as pontas. Triangular, sabe? Vou tirar o alfinete, pegar aqui todas as partes, olha. E aí a gente vai marcar... Aqui as laterais, ó. A gente... Marca bem aqui. E marca bem aqui também, olha. Vou usar aqui o isqueiro, porque aí dá pra vocês verem aí pelo vídeo. Aqui também. Ó, vamos trazer aqui pro meio. Tá, ó. Bem certinho. E aqui também, olha. Olha só, bem certinho. Agora a gente vai virar pro lado certo. Se você quiser abrir mais, essa é a hora, tá? Puxa aqui, ó, e abre mais. Mas tá bom, meninas. Não precisa abrir mais, não. Agora a gente vai alinhavar. Eu vou dar aqui, meninas, olha. Um. Dois. Pera aí. Dois. Três. Quatro. A mesma quantidade de ponto que a gente daria se fosse o boutique normal, tá? Eu sempre esqueço de dar um nozinho na minha linha antes. Aqui. Do aqui duas voltas. E aí, a gente arremata aqui atrás, ó. Dá um pontinho pra segurar. Deixa eu encostar aqui mais perto da câmera, pra que vocês escutem minha voz, que eu acho que eu tô falando bem baixinho. Aqui, tá vendo? Vamos cortar aqui. E o laço tá pronto. Tirar esse excesso aqui da linha. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele aqui, ó. Com a mão mesmo, a gente vai arrumando ele, ó. Pra ele ficar bem abertinho. Vamos amassar ele aqui, ó. E abrir, ó. E abrir aqui também. Assim, tá vendo? Se for o caso, pode colocar os dedos aqui dentro, ó. E dar umas puxadinhas aqui. Aqui. Aí, meninas, essa questão de ajeitar, é muito assim, olhômetro, né? Vocês vão ver o que precisa arrumar ou não. Às vezes, o laço, quando você terminar de fazer, ele já sai bem, é... quase pronto, né? Esse aqui precisou dar umas ajeitadas nele. Mas, ó, já tá bem aberto. Tá vendo? Os dois lados dele, ó, já tá bem aberto. Agora, a gente vai fazer os spikes. São quatro pedaços. Cada pedaço tem dez centímetros. A gente corta aqui. Eu gosto de cortar todos, primeiro, depois eu venho selando. Quem quiser cortar na maquininha, adianta mais o nosso trabalho, tá? Aqui, ó, eu corto todos. Pra depois, sei lá. Se você quiser usar duas cores, pode, tá, meninas? Eu até queria usar, mas eu não tenho esse tom de rosa aqui na fita número cinco. Então, eu vou usar ela só pra fazer a bordinha. Aqui, cortei. Eu dobro aqui, ó. Aí, eu vi o salão, ó. Vamos lá. Pronto, meninas, com tudo selado, a gente vai, ó, vou colocar aqui todos um em cima do outro. Pra ver onde é que é o meio deles. Vou abrir. Vou dar um pontinho aqui, olha, bem no meio. Vou dar um nozinho aqui na brilhinha. Assim, tá vendo? E aí a gente vai distribuir ele aqui. Aqui, tá vendo? Abri ele aqui e agora a gente vai alinhavar aqui o meio, olha. Aqui. Eu não gosto de apertar muito, tá, meninas? Aí a gente dá aqui o pontinho, olha. Pronto. Eu não ajeito muito não, meus spikes, eles ficam assim meio bagunçados mesmo. Aqui. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Esse pedacinho, ele tem... Deixa eu medir aqui junto com vocês. Ele tem... 22 centímetros. Vou selar as pontas e marcar aqui o meio, olha. Marcar bem o meio. E do mesmo jeito do outro lado, ó. São dois pedaços com 22 centímetros. Essa minha fita aqui é a número 1. Tá com 7 milímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ops, contém 10 metros. Ó, mas ela é a 7 milímetros, tá vendo? Cor 233. Tá vendo, ó? 7 milímetros. E aí eu faço assim, meninas, ó. Eu passo aqui cola. Aqui no meio, tá vendo? Venho aqui... Eita, passei muita cola. Colo esse aqui pra cá. E colo... Esse aqui pra cá. E aqui fica... Aqui é a marcação que a gente fez no meio, tá? Eu deixo ela aqui bem no meio. Eu não colo em cima dela, não. Vou fazer aqui do mesmo jeito aqui, ó. Passar um pouquinho de cola. A gente vem, ó. Cola aqui. Espero que dê pra entender. E aí a gente vem e cola aqui também, ó. Aqui, tá vendo? E aí a gente vira cada lado, cada parte dessa aqui, ó, pra um lado. Na hora de fazer eu faço as duas pro mesmo lado, mas na hora de montar, ó, a gente vira uma pra cada lado. Vou posicionar aqui, olha. Posiciono uma e posiciono a outra. Pra ver mais ou menos do jeito que eu quero. Antes de colar, eu dou a posicionada aqui, ó. Pra mim ver se tá bom o tamanho, tá vendo? E aí depois eu venho... Ó, vou passar um pinguinho de cola aqui no meio. Coloco aqui, ó. E aí encaixo. E faço do mesmo jeito do outro lado, ó. Passo um pouquinho de cola. Pego aqui um pouquinho... A pontinha da fita, olha, tá vendo? E aí colo aqui também, olha. E aí venho aqui e encaixo. Tá vendo? E aí fica encaixado, olha. Olha só como é que fica. Tá vendo? Encaixado em todas as partes. Agora, a gente vai colar aqui no spike, ó. Passar um pinguinho de cola aqui no spike. E vou colar aqui em cima. Tá vendo? Se você não quiser fazer com quatro spikes, pode fazer só com três. Não precisa ser quatro, não. Esse meio aqui, meninas, eu vou dar acabamento também com essa fita aqui. Vou pegar aqui meu bico de pato. Eu vou usar esse bico de pato aqui. Ele tem... Esse dourado, tá vendo? Ele tem... Quatro centímetros e meio. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Eu vou pegar aqui meu bico de pato aqui, ó. Aqui, meninas, ó, acelerei essa parte aí pra o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas, ó, já coloquei esse lacinho aqui em volta, tá vendo? Já colei aqui o meio. Aqui, ó, a gente pode colocar os dedos aqui e abrir aqui um pouquinho pra ele ficar bem abertinho. Aqui eu quero ele bem abertinho mesmo, olha. Esse modelinho aqui eu quero ele bem abertinho. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele ficou bem abertinho. E agora a gente vai colar. Se você quiser deixar ele só assim, meninas, olha, pode deixar, tá? Agora a gente vai colar, eu vou colar aqui esse aplique de unicórnio também. Opa. Também vou usar esse aqui que é de unicórnio. Olha que gracinha. Não sei se vai focar aí e dá pra perceber. Mas ele é um unicórnizinho sentado e atrás tem um arco-íris. E aí eu vou colar ele aqui. Meninas, eu amei fazer esses bótons. A Ana vende ele personalizado com a foto da criança. Se você, se a mãe pedir, né, por acaso com a foto da criança, dá pra colocar a foto, tá? Ela faz com a foto. E faz esses aqui também temáticos. Então, é bem bacana. Aqui, ó, vou passar cola quente só no meio. Cola bem, tá? Por causa do filtro. E aí eu vou colar aqui, ó. Apertar um pouquinho pra ficar bem colado. E ele fica muito bonito com esse botique abertinho, olha aqui. Ele encaixa bem aqui no meio, tá vendo? Olha só. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado, meninas. Olha, esse lacinho aqui, ele é um luxo. Dá pra gente vender a 18 reais, 20 reais, dependendo da região onde você mora, tá? E ele fica muito bonito. Ideal pra gente fazer na faixinha, tá? Eu tô fazendo aqui no bico de pato. Já falei pra vocês algumas vezes que aqui onde eu moro tem mais saída bico de pato. Mas olha, na meia de seda vai ficar show de bola. E ele fica muito lindo, olha. É um lacinho diferente. Tá chegando umas fitas novas pra mim aí. E eu vou fazer ele nesse modelinho, só que no tema da copa, tá, meninas? Também tá vindo alguns bottoms pra mim. Vou aproveitar e vou fazer no tema da copa. Vai ficar show de bola. Porque fica uma gracinha, tá vendo? Só fazendo, só vocês pegando aí pelo vídeo. Dá pra vocês terem um pouquinho de noção, né? Mas, pessoalmente, quando você pega no laço, você vê o tanto que ele fica lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, tá, meninas? Saiba que tudo é feito com muito carinho pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem dos vídeos. Tenha gostado aí dos passo a passo que eu tenho trago aqui pra vocês. E é isso, meus amores. Tá bom? Um beijão a todas e até o próximo vídeo.